Boa rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Melhor do Futebol. No vídeo de hoje vou estar trazendo para vocês a reação do Mbappé após o Harry Kane perder o pênalti na partida de hoje, que aconteceu hoje dia 10 do 12, às 4 horas da tarde, entre Inglaterra e França pela Copa do Mundo. A França ganhou e se classificou em cima da Inglaterra pelo placar de 2x1. Harry Kane teve a oportunidade de empatar o jogo quase no final e, infelizmente, perdeu a oportunidade e a França se classificou para a semifinal. Essa reação do Mbappé rindo do Harry Kane é muito, muito engraçada. O câmera foi muito preciso nessa. Então vou estar deixando aí o trecho para vocês, onde o Harry Kane perde o pênalti e a reação do Mbappé está tornando de muita alegria e felicidade, obviamente, pois a sua seleção está classificada. Então vou estar deixando o vídeo aí com vocês e logo, logo, volto para a gente estar comentando mais sobre isso. Então valeu e eu fico com o vídeo. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo aí. Vocês viram a reação do Mbappé. A câmera foi muito precisa, igual eu disse no começo do vídeo. Pô, muito engraçado aí. Muito engraçado para os jogadores franceses, né? Para os jogadores ingleses aí, nem tanto. Mas erros acontecem, né? Igual aconteceu com o Kane. Infelizmente, a seleção da Inglaterra está eliminada na Copa e a França prossegue para as semifinais contra o Marrocos. Agora é isso, né? Acompanhando os próximos jogos e tudo mais. E muito obrigado aí por estar assistindo até agora, por estar deixando seu like, por ter comentado, divulgado aí com os amigos, família. Entendeu? Está me ajudando bastante. Entendeu? Então se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima. Valeu!